É aquele lema, é aquele lema, não quiser escutar putaria, mano Bota no mudo, ou muda de canal, faz qualquer coisa aí, mano Não precisa escutar não, mas se quiser escutar putaria Tá falando com o professor aquele DJ Leão Original Oi, eu tô lombadão na onda e ela dançando com a grilha Chegou o São João, ela rebola pros cria Olha a cobra, olha a cobra, é mentira, mentira Olha a cobra, olha a cobra, bota na boca, na chave Olha a cobra, olha a cobra, é mentira, é mentira Trepa no pau de cebo, é peça junina, se solta a piranha vai Trepa no pau de cebo, é peça junina, se solta a piranha No pau de cebo você escorrega, e no piro você mama No pau de cebo você escorrega, e no piro você mama Prepa o mal de si, ué pra essa junina se solta a piranha DJ leão original, é o brabo da putaria DJ leão original, é o brabo da putaria Põe essa junina se solta a piranha Eu tô lombradão na onda e ela dançando quadrilha Chegou o São João, ela rebola pros cria Olha a cobra, olha a cobra É mentira, mentira Olha a cobra, olha a cobra Bota na boca e na chora menina Olha a cobra, olha a cobra É mentira, é mentira Olha a cobra, olha a cobra Bota na boca e na chora menina Olha a cobra, olha a cobra É mentira, é mentira Olha a cobra, olha a cobra Bota na boca e na chora menina Trepa no pau de sebo, ué pra essa junina se solta a piranha vai Trepa no pau de sebo, ué pra essa junina se solta a piranha No pau de sebo você escorrega E meu piro você mama No pau de cebo você escorrega E meu piro você mama Trepa o pau de cinco E essa junina se solta a piranha Trepa o pau de cinco E essa junina se solta a piranha Trepa o pau de cinco E essa junina se solta a piranha Trepa o pau de cinco E essa junina se solta a piranha DJ Leão original É o brabo da putaria Ele é o leão original, é o bravo que eu falei